Desafios dentro da piscina! Parece que ela deitou até, hein? Eu não consigo fazer isso, não, gente. Oi, Aloha! Ficou feio pra vocês, hein? Fala aí, galera! Eu sou o Aloha Oliveira. Estou aqui com... ...eu... ...eu, Oliveira... ...e a Maria! E hoje, gente, o vídeo vai ser muito legal porque a gente vai passar o dia inteiro fazendo desafios dentro da piscina! E eu quero ver quem vai ganhar. Porque cada exame... Eu não sei! Gente, óbvio que eu vou ganhar. A produção já falou os desafios, hein? É, inclusive a gente já tem o primeiro desafio. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like nesse vídeo aqui. Você tem que deixar o like, gente. Porque só assim eu vou saber se vocês estão gostando do vídeo, entendeu? E se inscreve aqui no canal também, senão você vai perder vários vídeos negais. Você vai ficar sem assistir. Olha só. Então, ó, vamos lá. Primeiro desafio. Qual que é? Mergulhar. Melhor. Vence, vence. Ó, ó. Lembrando que eu que vou julgar. Eu que tô filmando, eu tô vendo de fora. É, mergulho. Sem juízo. Eu. Eu. Não, é mergulho. 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 De lá pra cá, tá? De lá pra cá. Vai lá. Quem vai primeiro? Gente, eu sei dar salto. Você vai perder. Tá. E aí, meteu o mergulho em baixo. Subiu que nem um golfinho. Tá tudo bem. Tá valendo. Quem vai agora? O Rain. Cuidado, hein? É. Não sei se foi ideia não, hein. Ô, Rain, meteu um basicão. Foi legal? É, um basicão. Foi legal. Por enquanto, o Rian. Pai, o meu foi muito bom. Por enquanto, o Rian. Foi legal. E a Maria meio que barrigou. A Maria meio que deu uma barrigada. Na minha aqui foi o Rian. Mas o pessoal vai comentar. Quem foi que foi o melhor mergulho. Gente. Pela barrigada, gente. O próximo desafio é o desafio da foto maluca embaixo da piscina. Eu vou começar e eu já tenho uma coisa super top pra fazer a foto. Só que eu preciso tirar a foto daqui, entendeu, pai? A pessoa que vai tirar a foto vai ficar aí. Ih, tá inventando demais. Tá. Eu vou fazer assim. Ih, meu Deus. E aí eu vou abaixar. Daí você tira a foto, tá? Vai. Não, vai. Não, vai. Fica pronta aí porque isso aqui dói o ouvido. Vai. Um, dois, três e... Eu acho que eu tirei foto. Tu acha? Eu acho. Tá. Porque ela quer inventar a cara. Agora vai aparecer as três fotos e você comenta qual você mais gostou aqui embaixo. Foto mais legal. Foto mais legal. Foto mais legal. Comenta aqui. Próximo desafio é quem consegue deitar melhor embaixo d'água. E eu vou ganhar, com certeza. Você vai ganhar? Eu vou ganhar. Gente, eu sou esperte nisso. Então vai. Começa com você. Já que ela é experta. Eu é. Eu sei que pra você deitar, você tem que tirar todo lado. Já não é tão experta, hein? Já não pareceu tão experta. Vai vir, mano. Viu, ó. Parece que ela deitou bem. Ó. Eu não consigo fazer isso não, gente. Quem vai agora? Não, mas agora eu tô sentindo impressionada. Tá sentindo? Gente, só que entra... Nossa, não. Eu detesto isso. Parece que também deitou. Não é quem fica mais tempo, não. É pra deitar só. É porque eu queria ficar aqui e deitar perfeitamente. E ela vai querer dormir lá. Tá brincando com a mão. Tá. Gente, quero saber quem venceu. A gente vai mostrar aqui as três filmagens e vocês vão decidir. Comenta aí. Próximo desafio. Vocês não sabem ainda, mas tá vendo eu com bolo de roupa aqui, né? Com bolo não. Tá vendo essa bolo de roupa? Um, dois, três. É. Eu queria isso, pai. Próximo desafio. Vocês três. É. Vocês três vão ter que se vestir embaixo d'água. Olha só. Você não precisa... Você não precisa submerger. É só vestir assim. É. Olha. É. Quem fizer em menos tempo vence. Tá, vai. Um, dois, três e... Já. Nossa, até que foi fácil. Já não. Vamos. Pronto. Dezesseis segundos. Foi rápido. Nossa, foi rápido. Um, dois, três e... Foi. Nossa, que legenda. Me ganhou. Me ganhou. Me ganhou. Me ganhou. Por quê? Porque eu já sei que eu fiz faz tempo. Não, não fiz. Não, ela já ganhou. Tá sentindo. Tá sentindo. Vai. Não. Dezenove. Um, dois, três e... Vai. Ela já procura colocar a calça. Ah. Caramba. O Rian foi totalmente prejudicado pela camisa. Vai perder por causa disso, hein? O Rian foi totalmente prejudicado. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Já passou a Maria, já. Acabou, né? Olha só. Olha só. O Rian foi prejudicado, hein? Mas tudo bem. Tudo bem, Rian. Gente, agora o desafio é o desafio do futebol embaixo da água. Aí tem uma bexiga cheia de água. E aí, ó. O lado de lá onde a Maria tá é um gol. E o lado de cá é o outro gol. Aí quem fizer gol primeiro ganha. E vai disputar com você. É. Aí tá aqui a bolinha. Eu acho que já tá no meio. Eu considero isso aqui meio. É. Vou deixar aqui e vou falar já. Um, dois, três e já. Meu Deus do céu. É com o pé, hein? Não pode botar a mão, não. Não pode botar a mão. Não pode botar a mão. Tá boiando. Tá boiando. Por baixo. Por baixo. Vai perto. Vai. Ó. Puta acirrada. Vou dizer o contrário. A Maria, ó. Cuidado, ó. Cuidado pra não bater. Cuidado pra não se machucar. Devagar. Não é tão fácil assim não, hein? Eu acho que a bola tá boiando um pouco, ó. Eu já pensei, meu pai. Eu acho que... Olha lá. Nossa! Deu caneta. Eu vi. Gol! Deu caneta. Deu caneta. Ele só se filmou por baixo. Bota aí a caneta. Um, dois, três e já. E o Rian já pegou. Não adiantou nada o Rian na cama, ó. Cuidado, hein? Não pode pegar, não. Olha, gente. Vai bater palco. Ó. Ó, ó, ó. Ó. Vai ser palco, Rian. Vamos parar. Cuidado, Rian. Cuidado, hein? Pode dar a cabeçada, né? Olha o Rian, olha. Olha a sua habilidade. Rian, olha a sua habilidade, ó. Isso aí, isso aí. Olha, o Rian vai ganhar, hein? O Rian vai ganhar? O Rian vai ganhar? O Rian vai ganhar. Olha só. Olha. Vai, o Rian. A disputa tá totalmente acirrada. Vai, o Rian. Vai, o Rian. Olha só. Cuidado, Rian. Não, não. Corpo, corpo. É! Então, como era a final, o Rian foi campeão. Aceita, Rian. Aceita. 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 Desafio do salto. Aqui temos um algo e todo mundo tem que passar dentro desse algo aqui, gente. Ele é bem pequeno. Quem não conseguir vai perder. Tá, mas olha o tamanho desse algo, tá? É. Pelo amor de Deus. Parece que não dá pra passar dentro, não. Eu vou dar um pulo bem simples, porque eu tô insegura. Deixa eu botar aqui. Ó, quem passar pela boa é a sua melhor forma. Tá. Eu tô insegura, então eu vou dar um pulo simples, entendeu, pai? Vai lá, então. Ué, vai ajudar a mulher, pô. Você não vai ganhar? É, passou. Maria tá com medo, ó. A Maria foi um desastre, então tá. Ela não conseguiu. Nossa, conseguiu. É. Maria foi ele que abriu os braços. Muito bem. Agora temos o desafio do peso. E assim, gente, vai ser exercício de bíceps. Aquele assim, ó. Esse aqui, ó. Não, é qualquer exercício, na verdade. Pode ser princípio também. Ué, qualquer exercício. Então eu posso fazer agachamento. Então eu posso fazer isso aqui. Não, tem que ser embaixo d'água. É, pode ser. Pode fazer vários então, né? Pode fazer. Então eu posso fazer um conjunto de exercícios. Quem fizer o melhor, vence. Tá bom, então eu vou fazer vários, gente. Então vai lá, vai lá. Ó, tá parecendo um pouco, já não vai. Não. O importante é o exercício tá certo. O dela parece que não tá muito certo, não. Ela quis inventar. Ó. Tá errado. Né? Aí. Ó, tá tudo enrolado, ó. Acabou, inspirou. Tá, pronto. Vai lá. Quando estiver pronto, é só descer e fazer. Um, dois, três e... Puxou o ar do mundo. Peraí. Já voltou. Não, não, não. Ela não fez. Ela não fez. Não, mas... Pra pensar, ela não fez nada. Não, ela tem que fazer alguma coisa. Se ela tivesse feito um, pelo menos. Vai, Maria. Vai, vai. Vai. Um, dois, três e... Vai, ó. Peraí. Meu Deus, que exercício é esse? Que exercício é esse que ela tá fazendo? Não, não. Tá voando. Tá voando? Pássaro voando? Bom, vamos ver na imagem ali depois. Que é isso, gente? Que cara quis fazer aí? Ah! Ela é copiona, pai. Ela é bíceps aqui. Meu amigo. Agora eu rio, ó. Vai, agora eu rio, ó. Vamos ver se ela é bó e bíceps. Ele tá fazendo um bíceps ali. Meio exquisito. E agora ele tá fazendo... Ele copiou. 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 Ih, rapaz. Meu Deus. Ih, ai. Ó, ficou feio pra vocês, hein? Ó. Que chato! Ó, a gente vai colocar aqui os três vídeos e vocês vão decidir quem ganhou. Comenta aí. Qual é o próximo vídeo? Meu Deus, jogar fio da cambalhota. Isso é muito difícil, pai. Ainda mais cambalhota. Eu acho que eu consigo só duas cambalhota. Para aí, ó. Eu acho que eu só consigo duas, pai. É? Vou tentar, vai. Tá. Vai. Uma. Duas. Gente, ela já tá torta já. Duas? Duas. Duas. Fiquei todo dia, pai. Um. Dois. Meu Deus. Três. Três. Quatro. Três. Caramba, quase deu quatro. Três. Gostei disso. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Que que é isso? Seis. Sete. Oito. Dois. Oito. Meu Deus. O melhor, gente. A gente é super humilde aqui. Tipo. Dois. Três. Doito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desafio na piscina. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais. Pode fazer 24 horas na piscina. Fazendo muitos desafios. Muitas coisas legais. Comenta se você quer mais do que você. Deixa o like nesse vídeo aqui. E é isso, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.